Ferrari já focando em 2025, enquanto o Red Bull perde mais uma peça importante, dessa vez para a McLaren, vamos falar sobre isso agora. Camisetas excepcionais, 100% algodão, não encolhem, você encontra na Paddock BR, tem moletons, tem polo que está em promoção e você tem cupom RessacF1 e RessacaMotor para desconto e frete grátis, não perca a oportunidade. Tem também jogos e gift cards lá na Instant Gaming, entra aí na descrição, você ajuda o canal também comprando por lá e ainda economiza uma grana. Olá amigo do RessacaMotor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Matheus Putt e vamos a duas notícias importantes, começando com a Ferrari, que está todo mundo trabalhando no carro de 2025, isso nós já sabemos. Frederic Vassor mais uma vez confirmou que sim, a Ferrari já está focada no carro do próximo ano, porém, eles ainda terão a atualização de Austin, que a asa dianteira que estreou em Singapura, inclusive, foi adiantada, era para estrear somente em Austin. Com esse upgrade basicamente final da temporada, a Ferrari espera se colocar de vez na briga por vitórias e o desempenho de Singapura foi animador, porque na corrida em si o Leclerc conseguiu um ritmo muito bom em determinados momentos próximo ou igual ao do Lando Norris, o que é um indicativo excelente, além da vitória em Monza, por exemplo. Então a segunda parte da Ferrari tem sido de crescimento, o que dá sim um pouco de esperança para o torcedor ferrarista. Mas não para por aí, conforme você confere na matéria da descrição, Frederic Vassor também fala que o caso asa flexível, no caso asa traseira da McLaren, está encerrado. Nós trouxemos aqui já a informação oficial que a McLaren retirou o seu mini-DRS por causa da FIA, a FIA pediu para ela e por ter sido considerada legal, a FIA se reserva ao direito de não necessariamente te colocar num comunicado oficial, ela não precisa entrar com algo oficial, apenas chegou ali nos bastidores para a McLaren e falou, ó, tira aí e tal, está tudo certo. Frederic Vassor confirmou que esse caso está encerrado, o que obviamente para a Ferrari acaba sendo bom, porque se você tem uma vantagem grande assim do seu rival e nessa altura da temporada não tem como mais você fazer uma asa nova, alguma coisa nesse estilo, então para a Ferrari acabou sendo bom e não só para a Ferrari, né? Para as competidoras no geral, exceção a McLaren. Eu quero saber a sua opinião e expectativa sobre a Ferrari. Me fala aí se você acredita que eles vão conseguir brigar por vitórias no restante da temporada e se você confia num carro de 2025, melhor um carro que vai estar brigando lá em cima para o Lewis Hamilton e o Leclerc estar brigando lá em cima. Eu, sendo bem sincero, acredito. Acho que a tendência é convergir, está todo mundo indo para o último ano de regulamento, o pessoal está aproveitando bem o tempo de desenvolvimento e a tendência é ser como 2023, segunda parte, né? E 2024, em que tem tido mais disputa, em que a gente tem visto equipes crescendo e algumas outras nivelando o jogo, o que é bem legal. Eu espero que 2025 seja assim também, mas fala aí a sua opinião. Vamos agora falar de Red Bull porque a debandada continua. A McLaren anunciou a contratação de Will Kourtney, que é o estrategista-chefe da Red Bull e ele será contratado como diretor esportivo. Só que tem um detalhe nessa contratação. Ele tem contrato com a Red Bull até o meio de 2026, isso foi confirmado pela própria Red Bull, então não sabemos ainda como será feita essa transferência. Se ele vai só mesmo lá em 2026, 2027, ou se vão negociar uma saída antecipada, às vezes com o pagamento de uma multa ou a troca de funcionários, também pode acontecer. Enfim, não está claro ainda. A única coisa que está certa é que o Will vai ser o novo diretor esportivo da McLaren. A McLaren tirando mais uma peça importante da Red Bull e a Red Bull sofrendo um desmanche total, né? A Red Bull está perdendo muita gente grande, muita gente importante nos últimos meses e tudo isso está acontecendo em meio a rumores de que a equipe pode ser vendida. A primeira vez aqui no Brasil que o pessoal começou a falar com um pouco mais de ênfase nisso foi Ricardo Molina, Tiago Mendonça, a Juliane Serazzoli também. Vocês até mandaram mensagem aí, não sei se foi mensagem, se foi aqui comentário no YouTube, não vou me lembrar agora, falando que a Juliane Serazzoli comentou também esse caso mais recentemente. E sim, faz sentido. A Red Bull perdeu a principal pessoa que investia no projeto, que era o Detriti Matejits. Então essa conversa dela ser vendida não vem de hoje, vem desde a morte dele, o que já tem aí o quê? Seus dois anos ou quase isso. Então a situação na Red Bull é delicada. A debandada pode ser um indicativo de que ninguém mais quer ficar lá e somente o Christian Rohner ainda está tentando botar lenha nesse projeto. E aí você teria também essa ideia do Verstappen de querer sair da Red Bull, de deixar portas abertas, seja em Mercedes, Aston Martin, porque o grupo Red Bull, pelo visto, vai sair da Fórmula 1. Isso vai abrir portas talvez para a Ford entrar de vez com a sua equipe? Não sabemos, não sabemos se a Red Bull vai acabar vendendo para alguma outra empresa de fora, como o Mandretti ou algo assim. Só que o timing também é curioso porque a Red Bull está investindo também em novas instalações, determinadas áreas que estão defasadas. Isso custa muito dinheiro, mas foram projetos assinados lá pelo Matejits ainda quando estava vivo. Então vamos ver o que eles vão fazer, porque tem dinheiro ainda sendo investido no projeto da Fórmula 1, muito dinheiro, o retorno provavelmente é muito bom, eu acho que o principal marketing da Red Bull é na Fórmula 1, ainda mais com títulos e vitórias. Só que esse desmanche e os rumores, o timing está chamando atenção. A gente está vendo que muito provavelmente a Red Bull vai passar, no mínimo, por uma reestruturação. No mínimo. E outra, vocês repararam que com essa debandada toda a Red Bull não anunciou novos nomes grandes? Pelo contrário, ela está promovendo o pessoal de dentro para preencher as vagas? Pois é, isso pode ser mais um indicativo de que está prestes a fechar as portas, porque quem vai querer ir para um projeto que está fadado a ser encerrado? Talvez a própria Red Bull esteja já pensando nisso e nem esteja contratando. Mas é claro, tudo pode mudar e tudo precisa ser confirmado, é confirmado, trate como um rumor, ok? Única confirmação aqui é a contratação do Will Kirtney para a McLaren. Por outro lado, a McLaren crescendo muito. A McLaren fazendo contratações importantes de Mercedes, contratações importantes de Red Bull, de Ferrari, muita movimentação, parece que nos bastidores os funcionários sabem que a McLaren é uma equipe que tem um futuro muito forte. Ela está projetando isso pelo visto, porque está conseguindo tirar a gente de tudo quanto é equipe grande, assim como a Aston Martin também está fazendo isso. São as duas equipes que mais têm atraído os olhares dos funcionários das grandes equipes. Então, vamos ver. Vamos ver se todos esses projetos vão vingar mesmo, tudo indica que sim, a McLaren já está vingando, né? Estão com a mão na taça nos construtores. E nós vamos continuar acompanhando toda essa movimentação dos bastidores da Fórmula 1, que é sempre muito legal a gente compreender o que acontece. Quero saber a sua opinião sobre essa movimentação, contratação, possível venda de Red Bull e tudo mais. Diz aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca Motor. Informação e debate num só lugar. Tem o nosso canal de cortes também, que você pode ficar à vontade para se inscrever. Muita coisa legal sendo postada lá e vai continuar sendo postada. Um grande abraço, valeu e falou!